Alô? Alô? Bom, boa tarde pessoal, eu sou o Vitor, eu trabalho na Telebrás, que é um dos patrocinadores da Campus Party. A gente é uma empresa de telecomunicações do governo, ela é uma sociedade empresa mista, e eu vou falar aqui um pouquinho sobre internet em geral, sobre o desafio da internet, sobre como prestar serviço de internet, como é que a internet funciona, por que é tão difícil prestar um serviço de qualidade. Vai ser uma palestra rápida, vai ser uma palestra para o pessoal tirar dúvida, aprender um pouco, e depois eu abro para as perguntas, e aí a gente começa a ser mais específico se alguém tiver interesse. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é internet? Porque a gente hoje está imerso no meio da tecnologia, todo mundo usa a internet, e muita gente, a maior parte das pessoas, não pensam, mas como é que funciona? O que é isso? A gente pensa, pô, a internet é um modem ligado no meu computador, ou a internet é um simbolozinho em cima do meu celular, que quando ele some, eu paro de conseguir falar com as pessoas. E é muito mais complexo que isso. A internet, ela é um conjunto de redes de dados, não é uma rede, são várias redes. Aqui eu tenho um gráfico, o gráfico não fica muito legal nesse display, mas qual que é a ideia? Todo conteúdo que você acessa na internet, ele tem que estar em algum lugar, seja ele um servidor de um provedor, um site, alguma coisa, seja ele um segundo peer, no peer-to-peer, como por exemplo, se você manda informação por WhatsApp para alguém, você vai ter um ponto com uma informação, com um dado, e um ponto que seria você recebendo. E para esse dado sair de um ponto e ir para o outro, você tem que ter um meio físico de transmissão, que é o grande desafio de telecom. E esse meio físico de transmissão, ele pode ser várias rotas. Se você tem uma operadora no seu celular e manda um WhatsApp para alguém de outra operadora, a sua mensagem vai subir pelo RF para a sua operadora, vai passar por um cabo de fibra ótica, vai passar por um ponto de troca de tráfego com a outra operadora, a outra operadora vai mandar um sinal de RF para você, e aí a pessoa vai receber a sua mensagem. E esse é o trabalho de telecom. E o nosso trabalho é fazer com que tudo isso aconteça do mais rápido possível, com qualidade, para que você não perca as suas informações. Para isso, a internet tem uma funcionalidade que se chama os pontos de troca de tráfego. Pontos de troca de tráfego são locais físicos, onde vários provedores de conteúdo, provedores de acesso de telecomunicações, eles se juntam e têm equipamentos conectados para facilitar o tráfego de um ponto para o outro. E esse mapa que a gente coloca, ele é interessante porque a rede em azul seria um grande provedor, ele tem um backbone, ele tem uma rota complexa. Os gráficos verdes seriam um pequeno provedor, um provedor local. Então, assim, mesmo se você tiver um pequeno provedor, ele tem que ter acesso físico, ele tem que ter uma fibra, uma conexão de rádio ligada nessa rede para que você consiga acessar a internet. Eu tenho alguns exemplos aqui de rotas entre, por exemplo, alguém num computador no seu provedor de casa, você está conectado na internet, acessa um site. Ele pode passar por N provedores, tier 1, 2, 3, até chegar no servidor. O servidor vai falar, beleza, você quer ver o Facebook. E aí o Facebook vai mandar o conteúdo dele passando por essa rota até chegar em você. Bom, eu sempre coloco esse gráfico que ele é interessante, que ele é a soma de todos os tráfegos dos PTTs do Brasil. E o de cima é o gráfico na campus de Brasília do ano passado. E o de baixo é o gráfico ontem. Eu tirei esse snapshot ontem no site do iXBR. Embora não deixe para ver a escala, no campus de Brasília o tráfego, o pico de tráfego bateu 3,7 Tera. Era, final da tarde, 6 horas da tarde, 3,7 Tera de internet passando só nos PTTs. No de ontem, ele estava medindo 4,2 Tera. 4,2 Tera é muita informação. Você fala, não, beleza, é bastante informação. Mas, e aí? Bom, a gente tem um outro gráfico que mostra o comportamento do ano e o comportamento da década. E o que você vê? Bom, está crescendo. Como eu falei, ano passado 3,7 Tera para 4,2 Tera está crescendo. Se você olha o da década, esse crescimento é exponencial. A gente está cada vez usando mais internet. A gente está usando, a gente tem cada vez mais interesse de banda, mais interesse de tráfego. E aí, para atender isso, a gente tem que ter operadores de telecom que te entregam esse conteúdo. Bom, o que tem de oportunidade no mercado? Se você realmente pensou em abrir sua própria telecom, trabalhar com isso. Hoje, o Brasil é bem escasso em atendimento, não espacialmente. 5 mil e... Mais de 5 mil municípios, ou 5.570 municípios, são atendidos de alguma forma com internet. Alguma forma não significa que eles são bem atendidos com internet. Não significa que as pessoas têm internet, mas significa que têm algum tipo de serviço. Então, qual que é o mercado? É atender com qualidade de sinal e atender onde não tem. Ainda existem muitas localidades que não têm internet. A gente sabe disso. Você consegue pegar... A Anatel tem dados claros da falta de internet e da falta de qualidade na internet. E o grande diferencial é qualidade. Eu sempre abro para fazer essa palestra os relatórios do Procon. E no top 10 de serviços mais reclamados, telecom aparece 4 vezes. Telefonia fixa, telefonia móvel, televisão e internet. O serviço não está sendo bem prestado. No Procon de São Paulo 2018, as 3 primeiras empresas com mais reclamação são de telecom. Então, o serviço não está sendo atendido. Bom, mas beleza. Temos operadoras, mas qual que é a opção? Os pequenos provedores. A gente tem registrado na Anatel mais de 3 mil provedores. Esses provedores podem ser locais, podem ser regionais, podem atender um estado específico. E a ideia é que esses provedores possam oferecer para vocês uma internet de mais qualidade. Deixa eu passar para... O que é que você precisa ter para ser um provedor de internet? Bom, você precisa ter um CNPJ, que é registrado da Receita Federal. O processo é fácil. Hoje você faz a maior parte dele pelo site, manda os documentos. Fica pronto em uma semana para pequena empresa. Pequena e média empresa está bem simplificado. A outra coisa que você precisa é da licença SCM. A licença SCM é um registro na Anatel que diz que você é um prestador de serviço de internet. A SCM é Serviço de Comunicação Multimídia. É como legalmente a gente chama a internet. Essa licença é controversa porque ela era muito cara e muito difícil de tirar. O que fazia com que tivessem muitos provedores piratas. A gente tinha contabilização de mais de 2 mil provedores piratas no Brasil. A Anatel ouviu as reclamações dos grupos, dos provedores. E hoje ela é uma licença simplificada. Você precisa ter um engenheiro de telecom que assine por você o projeto. E ela custa R$ 400,00. R$ 400,00 para um projeto de uma empresa, para uma entrada de uma empresa, é um valor razoável. É um valor muito mais barato do que o que era antes, há 3, 4 anos atrás. Se você já é um provedor, já se estabeleceu, já é um provedor, está conseguindo atender seus clientes e tudo mais, é interessante você tirar o ASN. O AS é um registro global que fala que você é uma entidade na internet. E aí você começa a receber IP, aí tem todo um protocolo para garantir que você seja reconhecido. Então, quando alguém tentar acessar algum cliente de você na internet, a rede sabe como é que ele tem que fazer de qualquer lugar do mundo. Se alguém na Rússia tentar acessar um cliente seu, ele vai ter como saber esse tráfego. Mas isso não é necessário quando você começa, porque o seu provedor de internet, e aí eu vou falar sobre provedor de provedores, inicialmente ele te entrega a rota, ele vai te entregar a IP para você prestar esse serviço. Isso aqui, quando você começa a se estabelecer, é legal tirar, também é barato. As licenças, sim, são por volume de IP que você precisa, então elas começam até bem baratas. Equipamento. Aqui entra a parte mais difícil de telecom. Foi interessante porque ontem alguém veio tirar umas dúvidas comigo ali no OVNI. Como é que entrega a internet? Por que é difícil entregar a internet? E esse é o maior desafio. Como é que você estabelece uma rede? O que você vai precisar? Você vai precisar de um roteador. A função do roteador é pegar N tráfegos de N pontos e selecionar para onde ele vai. Ele é um equipamento com inteligência, ele tem as estruturas de tabela de rotas. Ele pode ser um roteador BGP, que ele sabe qual provedor tem qual conteúdo e ele manda para o lugar certo. Então, esse é um equipamento que é fundamental. É necessário um servidor. A pessoa fala, pô, servidor principalmente para quê? Base de cliente. Você tem que saber o que está acontecendo na sua rede. Você tem que saber qual o comportamento dos seus clientes. Porque isso afeta como você presta o serviço. Se você tem o... E aí, eu não tenho, acho que o slide de softwares, mas você tem softwares para saber, ó, todos os meus clientes estão assistindo Netflix, toda a minha banda está no Netflix. E aí você pode formar uma estratégia diferente de atendimento. Fazer uma CDN com o Netflix, fazer uma CDN com o Google. E aí você começa a reduzir o seu custo e garantir que a qualidade do serviço seja boa. Terceiro ponto, solução de acesso. Aqui está o maior desafio e o Brasil é particularmente desafiador nisso, que é como você chega no seu cliente. A gente tem algumas soluções de acesso. As que têm mais destaque hoje é cabo. Aí tem cabo e ADSL, fibra e rádio. Cada um tem a sua vantagem e a sua desvantagem. O cabo, ele é vantajoso para redes já existentes, porque eles aproveitaram os pars metálicos e os cabos coaxiais das outras estruturas de telecom para prestar serviço de internet. Então, as operadoras que já tinham cabo, vale muito a pena. Mas o lançamento e manutenção deles é caro. Então, para você começar uma nova rede usando cabo, talvez não seja a melhor opção, porque você tem a opção de fibra. A fibra hoje, e aí eu estava conversando com o pessoal da tecnologia que faz essa estrutura de manutenção. O custo para você lançar fibra e o custo para você lançar cabo metálico, a fibra hoje está mais barata. O que não era a realidade antes. Então, assim, lançar fibra não é a solução para todas as localidades, não é a solução para todas as prestações de serviço. Mas se você tiver opção, se você tiver capacidade de investimento, ela vai garantir a melhor qualidade de serviço, porque hoje os nossos equipamentos não conseguem saturar a fibra. O desafio é o equipamento. A fibra está lá de boa, já fizeram um teste de 4TB de uma fibra, experimentais, e o problema não é fibra, o problema é equipamento. Mas, beleza, eu não consigo lançar uma fibra, vamos dizer que o meu cliente é uma localidade, uma comunidade indígena, não dá para lançar uma fibra atravessando a Amazônia até chegar na comunidade indígena. Quais opções eu tenho? As opções são rádios. E aí tem toda uma discussão, porque a galera reclama muito que o rádio não tem uma qualidade muito boa, que a rádio tem limitações de velocidade. Não é bem assim. A gente tem rádios novos, a tecnologia de rádio, em 8 anos, ela ficou muito melhor. A gente teve pesquisas muito boas sobre atenuação sobre chuva, que era um grande problema, começava a chover e a internet caía. Hoje os equipamentos têm uma inteligência que começam a diminuir a velocidade para garantir que não perca o sinal. Então você tem uma redução, mas você não tem a queda dessa internet. E a outra opção de rádio é satélite, que é um rádio que fica no espaço e você consegue fazer essa comunicação. A Telebrás lançou, junto com o Ministério da Defesa, no início do ano passado, um satélite. A gente está em processo de organização para comercialização, tivemos alguns problemas, mas satélite também é uma opção. Dependendo da localidade, não tem como chegar com rádio. Minas a gente tem problema sério porque tem muito morro. Então, às vezes, se você colocar o rádio, você vai ter que colocar uma torre, você vai ter que colocar outra torre em cima do morro, outra torre em cima do morro para atender um cliente. E aí não é uma opção. E aí, se é um problema com torre, imagina com fibra, que você vai ter que passar fibra, muitos quilômetros de fibra para atender um cliente. Então, assim, solução de acesso e um problema específico para cada tipo de cliente, para cada potencial de cliente que você tem. O mais legal, o mais legal não, o certo é, você tem um engenheiro de telecom. O engenheiro de telecom é o cara que vai pegar o seu projeto e falar Ah, eu quero atender esse bairro que não está sendo atendido, eu quero atender essa localidade que não está sendo atendida. Ele vai pegar o mapa, o mapa topográfico, vai avaliar, vai ver, pô, mas qual o potencial de cliente? Os caras querem internet de qualidade? Eles vão querer fibra? Não, é uma quantidade que não tem nada. Qualquer internet que a gente atenda já é legal. Então, pô, vamos ver se dá para colocar um rádio nessa região. O engenheiro de telecom vai ser o cara que vai te responder isso. CPE. CPE é o equipamento que fica no cliente. É uma sigla, ela não tem uma equivalência específica. O seu celular, ele é considerado em CPE, porque é o equipamento que está no cliente. O modem, roteador, que você recebe em casa quando você compra na internet, ele é considerado em CPE. O dongle de 4G, quando você coloca no notebook, é considerado em CPE. De 10 anos para cá, o preço do CPE caíram. Por quê? A gente teve uma enchente de equipamentos chineses no mercado. Inicialmente, não eram muito bons, e a gente sabe que a gente teve alguns desafios com esses equipamentos. Mas hoje, você tem equipamentos de qualidade muito baratos para entregar para o seu cliente. E a gente está falando aí de dezenas de reais a 100, 120 reais, às vezes mais barato que isso. Então, assim, você vai ter que escolher o que você quer entregar para o seu cliente. Você quer entregar um equipamento que tenha Wi-Fi, por exemplo, você vai precisar de um CPE que tenha conexão para o seu tipo de atendimento, fibra, rádio, alguma coisa, que tenha Wi-Fi. Ou não, um equipamento que tenha 16 portas, porque eu quero atender um cliente comercial, e ele quer fazer uma rede interna lá já embutida no equipamento. Você tem N opções no mercado hoje para atender essa solução. Comprar a internet. Aqui vem a parte interessante. Se você é um provedor local, você não vai ter uma rede de fibra, de backbone, chegando no PTT local ou nos grandes PTTs que a gente chama, que é São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Brasília, são grandes PTTs. Você não vai conseguir passar uma fibra da sua localidade até lá. Então, para você prestar o serviço, você vai depender de um outro provedor. E existem provedores que trabalham especificamente com entregar a internet para provedores. E aí seriam vendedores atacados. A Telebrás é uma empresa que só pode prestar serviço para provedores e governo. Ela não atende cliente final. Ninguém tem uma internet da Telebrás. Mas a gente entrega internet para todo mundo, porque a gente entrega para os provedores locais. A Uzi, que é nosso parceiro na Campus Party, faz a mesma coisa na região específica. Atende o Nordeste, lá, Salvador, essas coisas. O Brasil Digital, eu estava conversando com eles, eles prestam serviço para pequenos provedores também. Então, assim, é interessante você pesquisar na sua localidade quem são os provedores que podem te atender. Porque o custo de uma rede de backbone é muito alto. Então, pode ser que você seja em uma localidade que a Telebrás não chegue, mas que a Brasil Digital chegue. Ou em uma localidade que só a Telebrás chegue. Então, assim, é muito difícil você falar, ah, não, vou comprar. Você tem que ver localmente quem são os provedores que te entregam e escolher o que tiver a melhor qualidade, o melhor preço. O preço é muito diferente. Vai de R$10,00 no Mega, R$100,00 no Mega. O negócio é bem, bem diverso. E aí tem uma coisa legal. Tem vários eventos regionais de provedores. Tem a Brint, tem os encontros regionais de provedores, tem Futuricom. Troca ideia com o pessoal que trabalha com isso. Os caras são legais, os caras se unem, os caras falam, porra, esse provedor é bom, esse provedor me sacaneou, eles têm WhatsApp. A gente descobriu que os caras têm WhatsApp e ficam comentando sobre o nosso serviço. Então, assim, converse com quem tem experiência, porque tem uma galera boa, tem uma galera na sua região que pode te ajudar quando você quiser abrir seu provedor. Deixou. Bom, eu tinha comentado a minha palestra, ela é rápida, ela é uma palestra introdutória sobre telecom, provedores, internet. E a segunda parte dela é perguntas. O que vocês têm curiosidade de saber sobre telecom? Vai ter microfone. Eu respondo tudo. Se eu souber, se eu não souber, eu falo, pô... Tudo, tudo mesmo? Tudo? O que você quiser saber, cara? Eu sou de Roraima, eu vim pra cá agora só para o evento da Campus Party, né? Inclusive, Roraima disse que acabou de ter um provedor que tem telebrais, que é a Amazônia Telecom, não sei nem se você está sabendo. E eu abri um provedor tem 15 dias, mais ou menos. Eu estou aqui, inclusive eu parei para poder vir para cá, mas está todo mundo me ligando. Quando que tu vai instalar? Eu montei a Priori para atender o interior. A cidade já está bem saturada, tem mais de 100 provedores, já virou uma prostituição o valor da internet. Tem gente lá que vende 50 megas por 100 reais, quando, na verdade, tem outros que vendem 2 por 100 reais. ambos na fibra e virou uma prostituição. Por que que eu decidi montar? Meu pai mora no interior. E a linha reta das torres que eu montei deu 43 quilômetros o enlace de rádio. E eu resolvi abrir esse provedor porque ele mora em uma região remota onde não tem sinal de celular e ele tem lá cerca de 50 famílias que moram lá. Legal. E eu estou iniciando o meu provedor, conversei muito com bastante gente, já sou da área de informática, sou da área de infraestrutura. Eu, a Priori, minha empresa, atendia eventos com Wi-Fi, inclusive trabalhava para provedores porque o provedor tem a internet, mas não tem o know-how para atender, por exemplo, uma campus party com 4 mil clientes. Exatamente. Eles não têm esse know-how e era o que eu fazia. Eu atendo eventos lá em Roraima com Wi-Fi. E como surgiu essa necessidade do meu pai, meu pai queria muito, tentamos com vários provedores e criaram valores absurdos para poder chegar com a internet lá. Eu decidi ajudar meu pai e tentar entrar nesse ramo de provedor que era para poder atender essa demanda que tinha. Sim. Comecei meu enlace com 2 Air Fiber, com a LG CON de 34 dBi com Shield. Aham. Fechou um enlace lá de trugput de 450 megas, a Priori. Mas, óbvio. E eu comecei com a 3011, estou com a Microtik 3011, estou começando com a 3011 e atendendo com o CPS da Ubiquiti. Aham. Todos os Ubiquiti. Legal. Fazendo monitoramento com NMS. Essa é a forma que eu estou trabalhando porque eu já trabalhava com o Ubiquiti e com o Unify. Aham. Lá em Roraima, o pessoal não tem muita técnica. Eles vão meio que bater no cabeça até conseguir atingir o que eles querem. Aham. E eu quero te perguntar se eu estou começando da maneira certa. Com a Microtik 3011, autenticando via PPPoE. Eu não tenho software ainda para gerenciar meus clientes. Está sendo, por enquanto, numa planilha, porque só tem 15 dias. Mas, com o monitoramento, via o NMS lá da Ubiquiti. E qual software tu me recomenda para eu poder gerenciar meus clientes? Eu vi vários, como o MK Out, como o Viennes. Aham. Inclusive, vai do MK Out de R$80,00 a R$1.000,00 por mês. Uhum. E hoje eu estou com 40 clientes para cadastrar dos 50 que tem lá e várias virilas pertas solicitando que eu chegue também. Sim. baseado no que você já tinha de conhecimento, eu acho que a solução de equipamento está legal. Eu acho que é uma boa opção. Sobre software, depende de qual escala você quer atingir. Exatamente por quê? Os softwares começam a ficar muito caros se você começa a crescer muito. Você tem muito opção. A gente pode conversar depois. Eu troco uma ideia com você. eu estou indo a campus direto, acampado, se você quiser depois... Eu estou aqui todo dia, eu queria entrar naquela sala, mas fiquei com vergonha. Mas eu estava com vontade de entrar naquela sala. Se entrar tranquilo, for educado, a gente deixa, dá uma passadinha ali no óbito para dar uma olhada na solução. Obrigado. Mais alguém? Você tinha levantado a mão? Massa. Tirou o SM? Tirou o SM? Tirou o SM para a Nadel? Regis para a Nadel. Eu quero abrir um provedor de internet. Ok. Como é que eu faço para saber da viabilidade, qual o custo, se a minha, por exemplo, eu moro de Paraná, se a minha cidade comporta isso, quais os passos iniciais? Tá. Primeiro passo é identificar o seu potencial de mercado. São quantos clientes? É a cidade inteira que você vai querer atender? Porque, assim, o projeto de rede para atender uma localidade com 50 pessoas é diferente se você quiser atender uma cidade com 50 mil, com 100 mil pessoas. E aí, quem vai dimensionar isso vai ser o engenheiro. Então, assim, a minha sugestão é, primeiro, visão de negócio. São quantas pessoas? São quantas casas? Vai ter comércio no meio? Vai ter empresa? Vai ser uma localidade mais afastada? Vai ser mais próxima? Com essa informação, encontre o engenheiro de telecom. E tem bastante no Brasil. Engenheiro. O engenheiro de telecom, ele vai ser o cara que vai falar, beleza, com esse seu, com essa sua intenção, a minha sugestão é que você use, faça uma rede pequena, com N acessos, faça uma rede anel, faça uma rede ponto a ponto. Porque, assim, não tem a melhor solução. Você tem N soluções diferentes para atender ao mesmo problema. E aí, eu acho que o... Tendo um profissional especializado que vai te responder isso, ele vai pensar nisso, inclusive, custo. Pô, às vezes, você tem uma solução que é muito legal, mas você vai gastar muito mais do que você precisava para atender aos seus clientes. A minha sugestão é procurar um engenheiro de telecom na área, ou um engenheiro técnico de telecom, que são os caras que têm isso na prática, que sabem os números e que vão conseguir te responder a um projeto específico. Oi. A rentabilidade hoje, você comprando o link, essa parte financeira, é bem vista hoje, você consegue montar um provedor comprando o link, revendendo... Como é que está esse mercado hoje? Cara, é... É para estar. Eu vou dizer assim, porque é complicado, né? Mas, eu estava conversando, eu comecei com vários pequenos provedores e a experiência que eu tive é que o cara tem uma visão para atender um problema, como o nosso amigo aqui falou, e ele vê, cara, tipo, eu peguei o know-how e eu consigo expandir o negócio. E aí, essa expansão é onde você começa a ter um retorno. Porque, realmente, se eu for atender uma pequena localidade, é... é... principalmente em regiões não atendidas, é sempre um desafio. Porque se a região não é atendida, às vezes você vai ter que desembolsar mais no link de internet e aí você não vai poder cobrar muito também, porque se é uma região não atendida, normalmente é uma região que não tem um fluxo de caixa tão grande, um mercado muito grande. Então, assim, é... não é mil maravilhas, mas os caras estão fazendo um trabalho muito bom. não é à toa que os pequenos trabalhadores juntos são a empresa de telecom que mais cresce de todas em número de assinantes e... em retorno financeiro está começando a sair os números de market share, de... de share de negócio. Mas... é... é para conseguir. É para ter um... Oi. Na faixa é D? Não, não. É que eu vejo o dilema, né? Se você vai para um local que não tem infraestrutura, você tem que montar, você vai desembolsar. Exatamente. Se você vai num grande polo, você já tem uma concorrência, né? Então, os dois lados é um grande desafio, né? E é pior que isso, porque às vezes você vê um lugar que não é atendido, você faz o investimento e alguém entra junto. Então, assim, é... é muito importante você acompanhar o mercado e aí conversar com os outros empresas de telecom da região é muito fácil de você falar, ah, não, pô, ninguém vai atender, porque o cara também não vai querer te sacanear. Principalmente os pequenos provedores. Os grandes a gente não pode falar muito, mas os pequenos provedores não vão te sacanear. Se você está atendendo aquela região, ele não vai tentar competir com você porque é investimento dele seu. No final, os dois não tomam prejuízo. Então, essa comunidade dos pequenos provedores nas regiões é o que está fortalecendo muito e garantindo que você não tenha esse desafio de concorrência entre eles. Legal? Mais alguma pergunta? Tem um microfone. Exatamente. E acontece. Vamos saber lá. E qual o capital de início? Capital de início. Qual o capital de início? Quando você investiu? Mais ou menos. 40. Nessa faixa, ele falou 40. Depende do tamanho. Depende do tamanho. Se você quiser lançar fibra para atender um bairro, vai ser bem mais que isso. Se você quiser colocar um rádio, fazer um enlace, às vezes menos que isso. Exatamente. O grande desafio é que tem que ter infra. ele falou 40 sem as duas torres. Porque você ainda tem infra, que é a parte que a gente não considera, que eu não falei nem aqui, que é torre, no-break, GMG, construir a estrutura para você conseguir colocar o equipamento, as caixas de passagem, poste, às vezes, dependendo de onde for, você vai ter que passar a poste. Então, assim, 30, 40 para rádio seria uma faixa que eu diria que é razoável, um número razoável. Mas, é um desafio, porque às vezes você decidiu atender um buraco no meio do Brasil e aí você olha e você fala, cara, vou ter que colocar 3 rádios para chegar lá. Então, depende do projeto. Não, a gente já viu a história que é tipo, a cidade, se você olhava no mapa, era 2 km, só que tinha um paredão no meio. Aí você fala, pô, aí você vai lá no projeto, beleza, aí o cara foi fazer a visita técnica, ele olhou e falou, não dá para atender, não tem como. A gente vai ter que fazer ou por fora ou colocar uma torre lá em cima. E aí tem que ter, dependendo de onde for, tem que ter autorização de coisa ambiental, ou tem todo um desafio quando você quiser colocar uma torre para fazer uma repetição de rádio também. Beleza? Tá. Passa o microfone. Boa tarde. Boa tarde. Qual que é o pensamento da Telebrás para que possa expandir a área de atendimento de vocês para a região norte? Porque região centro-oeste, sudeste, sul, são regiões que já tem uma grande infraestrutura e o atendimento de vocês lá já é amplo, vocês conseguem ter custos menores. Custos menores e fazer com que o link seja mais barato. Eu te pergunto porque a região norte não tem isso. Nós não temos grandes provedores fornecendo internet para a região norte. Região norte, nordeste, que também ainda não tem esse... começando a crescer, mas não tanto. Qual é o pensamento da Telebrás? Porque hoje o que eu mais vejo dificuldade para os provedores na região norte são a aquisição de links. Aquisição de links, sim. Porque você tem um problema de não conseguir link diretamente de uma grande empresa. Você acaba quarteirizando e isso torna muito caro... Carrier de carrier de carrier, sim. Fica tornando muito caro o link para o consumidor final. E no final das contas, muitas dessas empresas que vendem o link dedicado para uma empresa, para um pequeno provedor, é concorrente desse link. Concorrente direto na localidade. Infelizmente, não tem como os pequenos provedores crescerem dessa forma. Não tem como concorrer. Vai chegar um momento que os grandes provedores, os médios provedores, vão acabar consumindo todos os pequenos. Qual é o pensamento da Telebrás para que isso possa ser diminuído? Legal. Eu vou passar um trechinho da história da Telebrás só para facilitar a minha resposta para você. A Telebrás, quando ela foi reconstituída, e aí tem uma história para trás que eu não vou comentar, qual foi a ideia? As empresas de eletricidade, as operadoras de redes de transmissão, quando elas lançam as redes elétricas, elas passam um para-raio e aí, por causa de custo de investimento, elas estão passando no PGW, que é a fibra ótica no ground wire, no fio de aterramento. E aí, a maior parte das operadoras de eletricidade tinham essas fibras. A Petrobras tinha fibras passando junto com o oleoduto. Você tem operadoras da Infovia, tem fibra passando junto com a estrada. E aí, alguém do governo falou, pô, a gente tem esse monte de infraestrutura de telecom que ninguém está operando, vão colocar uma empresa pública para operar essas redes e balancear. A ideia é essa. Só que, junto com isso, algumas operadoras de eletricidade começaram a operar telecom. E aí, a gente tem N Nomes, a Semig fez isso, a gente tem a Coelba, a gente tem algumas operadoras. e aí, é uma fonte de renda deles. Para que tudo isso funcione, a gente opera essas linhas de fibra por parceria. Então, se o cara tem um trecho de fibra construído que sobe para a região norte, a gente vai negociar com ele, a gente paga um FII e começa a usar essas linhas. E a gente tem dois grandes acordos seguindo em direção à região norte. Um deles é a fibra do Linhão, que é Tucuruí-Manaus, que foi um acordo muito importante para começar a atender essa região norte. E a gente tem um segundo acordo, que são com duas operadoras subindo pelo Mato Grosso em direção aqui à Rondônia. Tudo isso é backbone. E então, a gente ganha, entre aspas, ganha essa fibra e a gente tem que começar a equipar ela com os equipamentos de DWDM. E são muitos equipamentos, porque a gente está falando de muitos quilômetros de fibra. Então, assim, aqui em Rondônia a gente opera com capacidade. A gente não está com o equipamento nosso montado, mas a gente está operando com alguém cedeu, cedeu, entre aspas, a gente está pagando, uma banda para a gente para a gente operar nessa região até que os nossos equipamentos que a gente faça a nossa rota de fibra. Então, é um investimento constante e é uma área muito grande. mas é um trabalho que a gente está fazendo. Complementar a isso, a gente tem o satélite. O SGDC foi lançado no início do ano passado, a gente teve uma paralisação por conta da justiça, mas com os últimos resultados, se tudo der certo, a gente começa a operar comercialmente o SGDC. Como? A gente vai ter parte dessa capacidade usada na internet para todos, que é uma parceira com as prefeituras. A prefeitura fala, ó, eu tenho interesse em colocar a internet no meu município, a gente entrega para eles, tem um acordo de preço com a prefeitura para ser atendido. Depois, o que sobrar dessa banda, ela vai ser operada comercialmente. Então, assim, se, no caso, chegar em uma localidade que não tenha acesso ainda, não tem fibra, não tem backbone, a gente vai operar com o satélite, porque é a opção. Tá, a questão, mas, voltando à questão, a questão do satélite, o que eu vejo, um dos problemas críticos dos satélites é a latência. Latência. É quase que impossível você ter qualquer tipo de estabilidade de internet com o satélite. Infelizmente, todas as empresas que trabalham com satélites são horríveis. O problema é latência, mas não banda. A gente está usando, o nosso satélite tem high throughput. Então, assim, o problema de latência do satélite é física. Ele está a 36 mil quilômetros, ele leva 400 milissegundos para subir e 400 milissegundos para descer. Não vai ter como resolver isso. Mas, para muitas localidades, a gente já tem isso mapeado, investimento é a solução que a gente vai ter nesse momento. E aí, enquanto não aconteceu investimento, e é muito investimento, a gente está falando de milhões por rabicho para tentar atender uma certa região. É um desafio constante, mas a gente tem sempre isso mapeado, a gente tem os provedores mapeados, os provedores já que estão se estabelecendo, que participam dos eventos que a gente participa, os caras falam quando é que vocês vão chegar aqui, a gente está precisando, não tem qualidade, ou a gente queria atender em uma região um pouco mais afaçada, não tem como chegar lá. É um desafio. Por outro lado, e aí é uma experiência nossa conversando com a Uzi, a gente tem pequenos provedores que começaram a fazer esse transporte. Então, o que acontece? Dependendo de onde você estiver, você contrata esse provedor para fazer um ponto a ponto com a nossa rede, com a rede da Telebrás, e aí você pode comprar a internet da Telebrás. E aí você tem uma garantia de que você tem essa qualidade e o preço seja menor do que você comprar internet direto, porque você está comprando só um ponto a ponto em camada 2, alguma coisa mais simples. Então, assim, é a opção para cada situação. Beleza? Obrigado. Mais alguém? A China tem... Ainda tem tempo para mais uma pergunta? 10 minutos. 7 minutos. Desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasado. Você trabalha na User Telecom ou na Telebrás? Eu trabalho na Telebrás. A Telebrás já tem backbone próprio aqui em Rondônia? Ela tem uma conexão que é feita em capacidade. não é nosso, mas a gente tem um link chegando até aqui. Inclusive, a Brasil Digital está usando o nosso link para prestar o serviço da Campus Party. Chega, chega. Tranquilo. Nenhuma pergunta sobre o Campus Party? A gente está... Mais alguém? 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 Obrigado. Bom, então vou fazer só o fechamentozinho. Bom, eu dei uma pincelada bem básica sobre Telecom e sobre prestação de serviços e provedores para vocês. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, pode me procurar. Tem meu contato no final do evento, manda um e-mail ou eu respondo, ajudo. Tem bastante informação na internet, assim, de 3, 4 anos para cá. A quantidade de conteúdo, de informação que você consegue encontrar é bem maior. Então, eu acho que pode dar uma pesquisada. O Teleco tem bastante conteúdo sobre Telecom que vai ajudar. O site do... Os sites do NICBR, o NICBRX, o... Tem mais um que eu nunca lembro o nome. Tem bastante informação em todos os níveis. O NICBR, que é a entidade que ordena a internet no Brasil, ela tem desde joguinhos e cartilhas para crianças sobre segurança na internet até cursos específicos de BGP. Então, assim, dá uma pesquisada. A gente tem bastante material informativo. Se você quiser atender, se você quiser abrir um provedor, qualidade. Tipo, escute o seu cliente, que é o diferencial. Não tem outro diferencial. O que a gente quer é um atendimento que seja legal. Bom, isso aqui é só um adicional. De vez em quando sua internet cai, porque o tubarão decidiu morder a fibra. Eu coloquei esse GIF, eu achei muito engraçado. Acontece, acontece. Bom, meu contato. Você mostrou essa imagem aí, é bem legal. Tu é de que estado? Brasília. A gente que é da região norte, não sei se vocês sabem, foi passada a primeira fibra entre, no estado do Amazonas, entre duas cidades, eu não lembro agora qual foi a cidade, mas eu vi a matéria, que foi a fibra mais submersa, mais difícil de passar do mundo, porque era nas águas do Rio Negro e lá tu não consegue ver nada embaixo d'água. E aí foram, tu viu essa reportagem? Era um navio que foram sete desinterrumpos, não podia parar porque a fibra quebrava, a cada tantos metros descia um mergulhador, então o técnico de telecom teve que aprender a mergulhar para poder conferir se a fibra estava ok, testar a fibra embaixo d'água e foi um projeto da região norte aqui para atender a gente. É legal você comentar isso porque o Brasil é pioneiro em fibra fluvial, porque a gente tem muita fibra submarina passando no mar, mas fibra em Rio é um desafio que a gente está desenvolvendo equipamento específico para atender. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu vou estar por aqui, eu não entifico do lado do palco um tempinho e depois dentro da Campus Party eu respondo qualquer coisa. Obrigado pessoal, até a próxima Campus Party! É que eu estava olhando esse tubarão mordendo o cabo é que uma vez nesses dias eu estava lendo algo sobre geralmente os peixes cabem se enroscando na fibra ótica e o tubarão acaba mordendo a fibra e quebrando. Uma vez eu fiz uma ligação que estava sem internet e eles falaram que o problema tinha sido que eu tinha quebrado dentro do mar e eu imaginei isso. só que hoje as fibras óticas elas vêm com revestimento metálico se eu não me engano justamente para evitar a mordida de tubarão certo? Tem, na verdade elas têm um revestimento de Kevlar e um revestimento metálico só que às vezes você dá o azar cara porque assim a mordida deles é muito forte é uma situação muito específica mas o pessoal que vai fazer manutenção de fibra fala que você vê mordida na fibra A questão de custo dessas duas fibras a fibra normal sem o revestimento junto com o metálico ela tem um aumento bastante elevado É muito caro na verdade quando a gente fala de fibra e água é da casa de milhões para cima é muito doido são fibras são fibras muito caras e assim depois que ela lançada você não consegue voltar lá e refazer uma fusão de fibra porque rompeu então você tem que garantir que ela não vai ter problema no tempo de vida dela que é 18 anos A última pergunta para finalizar no Brasil todos os cabos que passam pelo mar elas são revestidas metálicamente com furados? Tem que ser assim só que como eu falei são 18 anos de vida útil então às vezes alguns cabos de 10 anos atrás que ainda estão funcionando tem uma solução talvez não tenha Kevlar alguma coisa e aí pode ter algum problema Obrigado 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 Obrigado